Maria Anzeli, que é do Zerê, a declaração nele, o sininho, a intervenção, e a debate, a orçamento, o Israel-Estado, Tinangri, Hungru, Aruanulo, faz a generalidade, e a Parlamento Nacional. Deputada Fretiline clarifica, o Engenhar Parlamento aprova o orçamento, o Turelei, Governador, Banco Central, Macbela, relata para o Primeiro-Ministro, que atacou o Sambel em Mãe, Galamai. O povo nos questiona, diz não é? Depois do Parlamento Nacional aprova o Sambel, o Sambel em Mãe, o Sambel na América. Não é sala. Está a sala de sala. Está a Turelei, se não é, não é, se você publica, diz que o Sambel depois do Parlamento aprova, o Sambel em Mãe, Senhor Governador, Banco Central, que publica, se não é direito a Turelei. Não é, se não é, se menciona, diz que o Sambel é, se não é, Galamai. E se relata o Primeiro-Ministro, que é o Chefe do Governo, e o Chefe do Governo se relata Estava a Presidenta da República e o Sr. Governador relata ao Parlamento, depois de arrancá-la, aprovamos. Depois de arrancá-la, depois de arrancá-la, aprovamos. Antes de entrevista ao Média Online, o Governador Banco Central Timor-Leste, a Brown de Vaz Conselhos, explica o processo de transferência do fundo do petróleo. A conta do Governo Timor-Leste estabelece a ONU e a Lei Número Sia. Enquanto o Primeiro-Ministro, Torumatangruac declara o Governo Sidoximo Carta-Ruma, o Banco Federal Estados Unidos de América, com o Bacela Halotransferência, Orçamento Israel-Estado, o Banco Central Timor-Leste. Celestina Teles, Elugayo, GMN.